Música Salve, salve galera do canal Aqui com mais um vídeo aqui galera Mano, eu tô trazendo pra vocês um jogo da cabra galera Mano, é uma cabra, não sei Eu nunca joguei, primeira vez que eu tô Jogando, um inscrito que me recomendou Vamos apertar aqui, ok Eu acho que é pra gente ver um vídeo, não, tá carregando galera Vamos ver mano, como esse jogo da cabra Será que é da hora mano, deve ser engraçado Ah então galera, olha lá Nós veio Calma aí, nós temos uma, aqui mexe aqui Mexe pro lado Esse daqui faz o que? Esse pula, esse dá uma chifrada Esse faz o que? Esse agacha, finge de morto Finge de morto galera, que irado Ó, nós dá um pula aqui Soltado Nós temos que fazer o que? Nós temos que pegar esse O que que é isso daqui? Ai, o que que é isso? Aí moleque Beleza Eita, outra cabra aqui Será que dá pra nós bater nela? Eu acho que dá Nossa, joguei a cabra longe galera Então galera Nossa, nós pulamos aqui Nossa, olha o que que isso tem aqui Uma pessoa aqui, vai invadir a casa da mulher Dá pra invadir? Toma Tá pra destruir tudo Mano, nossa Eita Tá pra Tá acabando Aí, olha o cara com medo aqui em cima Ah, não dá Eu acho que nós temos que pular Nossa Que chave, mano Isso é louco galera Deixa nos comentários aqui que eu trago a segunda parte Aqui é o que? Calma aí Aquela ali é uma língua com machado Isso daqui é o que pra Ah, acho que ela pega com a língua, né Beleza Ai, caraca Ai, o carro quase me atropelou Olha o caminhão Nossa Acidente de carro aconteceu Vixe Cadê? Eu posso ir pra onde? Nossa, olha o tubogão Escorregador Escorregador Porcelou Que chave Dá pra nós entrar aqui? Caraca Que brilhante Aqui é uma piscina, mano Que irado Ai Eu caio aqui embaixo, galera Socorro, socorro Vamos pular aqui Vamos pular aqui Ai, meu Deus Eu tenho que sair daqui Ai, caraca Eu não consigo sair Dá pra dar esse pulo, eu acho Calma aí Fiquei preso aqui Fiquei preso Fiquei preso Socorro Fiquei preso aqui embaixo Preciso de sair daqui Não consigo Vai Vamos, cabra Sai daí, doida Nossa Toda deformada Esse cabrinho aqui Por que não consigo subir aqui, galera? Mas eu tô pontuando Do mesmo jeito Eu tô pontuando Quase que eu tenho que vir daqui, ó Ai, que saí Quase saí, mano Fiquei preso aqui, galera Pronto, pessoal Consegui sair daqui, mano Ai, caraca Nossa, quebrando poste tudo, mano Eita Eu vou nesse tobogã Eu vou nesse tobogã Pra ver onde eu vou sair Nossa Esse aqui é grande, velho Calma Vamos, cabrinha Calma Vamos cair na piscina de novo, né? Tá Eita, moleque Uhul Peguei mais uma cabra Peguei mais um troféu Beleza Que nós desce, né? Nossa Vou descer nesse tobogã aqui Mais alto Ali carinha da piscina, mano Olha a cidade, galera Que irado, mano Uhul Tá a preula Eita, moleque Tá a preula, galera Foi longe, mano Eita, preula Cabrinha é doida Vai segurando Um ônibus escolar ali, ó Olha o caminhão Ei, caminhão Ai, caraca Ele me atropelou Eu fiquei preso no caminhão Meu Deus Vai matar a cabra Morreu Meu Deus Ele tá achato Nossa, esmagando tudo Velho Caraca Ixi, logo uma festa Aqui, velho Tá a preula Vou atrapalhar a festa De todo mundo Velho Ó O pessoal dando Um olhamento É um potresto Eu acho que tá tendo ali Beleza Vamos pular aqui Olha, todo mundo olhando pra cá Bora, qual foi? Qual foi? Vem cá Dá pra não te pegar alguma pessoa? Será, meu Deus? Que isso? Ah, não Derrubei a pessoa Aí eu caí Ai, Dudu Calma aí Nossa A língua dela derruba Tá a preula Tá a preula Batendo todo mundo Eita Tô destruindo a cidade toda Com essa cabra do mal aqui Ó a mulher aqui Ó a mulher aqui Vamos dar uma bote nela Ô, cara Toma Deixa minha irmã sair daí Calma aí Que tem mais coisa aqui, velho Nossa Vou me invadir aqui Vamos ver se dá Que dá pra invadir essa cara Acho que dá, hein Vamos quebrar aqui a porta Aquele a porta Caraca, galera Mas eu tô pontuando demais, velho Tô pontuando demais Eita Eu tô pro teste de novo Vamos dar Aqui, ó Toma Vem, seus loucos Vem, hein Vocês quer brigar E tu toma A cabra é doida aqui Fim de morte, galera Morri Vai lá, galera Tem mais outra festa ali, mano Nossa Moleque Vou pegar Ok, não dá pra pegar nada Dá pra nós quebrar esse carro Tá Logo explodiu o carro em cima de mim, mano Nossa Aqui Vamos acabar a festa do pessoal Vai dançar pra lá Vamos quebrar tudo Vamos chegar destruindo tudo Eita, moleque Eita E aquela pedra ali É uma pedra? Se eu não me engano É uma pedra, galera Nossa Vou jogar pedra na cidade Ó a pedra, mano Eita, moleque Tava pilotando muito a pedra Matou? Não, não morreu, não Não morreu, não Não morreu, não E deixa eu continuar dançando ainda Esses doidos Ah, é Então toma, então Toma, moleque Toma É cadeira voando Vamos correr O cara correu de nós aqui, ó A mulher Toma Ai, ai Cai na piscina de novo Não cai na piscina, não Não cai na piscina de novo, não Isso aí é louco, galera É muito irado esse game, velho Curti pra caramba, velho Vocês curtiram? Deixa nos comentários aí, galera Eita Ah, caí de novo aqui dentro, mano Isso aí é louco, galera Ai, caraca Não consigo subir Não consigo pular pra lá de novo, galera Galera, é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo, mano Quer que eu traga a segunda parte Não se esqueça de deixar o like Deixar o comentário aí Traga a segunda parte, mano Isso aí é louco É muito irado esse game, velho Tamo junto, rapaziada, mano Obrigado por tudo É nóis, galera Fui